A CIDADE NO BRASIL Convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejum e com choro e com pranto. E rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus. Porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Não temas, ó terra, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor fez grandes coisas. Não temais animais do campo, porque os pastos do deserto revertecerão. Porque o arvoredo dará o seu fruto, a vide e a figueira darão a sua força. E vós, filhos de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva temporã. Fará descer a chuva no primeiro mês, a temporã e a cerótia. E as eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de mosto e de azeite. E restituir-vos-ei os anos que comeu o gafanhoto, a locusta, e o pulgão e a lagarta, o meu grande exército que enviei contra vós. E comereis abundantemente, e vos fartareis. E louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente. E o meu povo nunca mais será envergonhado. E vós sabereis que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e que não há outro. E o meu povo nunca mais será envergonhado. E há de ser que, depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as ervas, naqueles dias derramarei o meu espírito. E mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue e fogo, e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas, e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque no monte Sião e em Jerusalém haverá livramento. Assim como disse o Senhor. E entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. E aí Amém. Amém.